Bom dia, gente. Vamos acordar, né? Vamos acordar para o meu dia. Vamos acordar. Bom dia, gente. Vamos acordar. Ai, meu Deus, que preguiça. Gente, eu dormi, viu? Bom dia, gente. Vamos acordar, vamos fazer uma catedral agora. E... Começar no dia, né, gente? Porque olha... Minhas olheiras, gente. Eu tô endividada com as minhas olheiras. Bom, vamos começar o dia, né? Gente, vocês buscaram, como diz a Lorena. E eu já tô arrumadinha, ó, gente. Tô arrumadinha. Vou na padaria agora. Vou mostrar pra vocês como que tá a minha cama. Já arrumei minha cama. Deixa eu tirar a foto desse conhecido, né? Famoso daqui, pra não dar problema. Ó, minha cama já tá arrumada. Como vocês estão vendo, ó. Tudo arrumadinho. Aqui é meu quarto, gente. Tá uma zona. Olha só. Já tá arrumado meu quarto. Minha cama, como vocês podem ver. Aqui tá minha Lívia. Aqui, quando eu tiro a preguiça, eu leio ela. Ó, até mesmo eu li ela. Amo minha Lívia. Meu amor, minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou hoje. Tudo que eu aprendi, aprendi aqui. Ai, deixa eu falar do meu amado. Aí... Agora eu vou... Passei, gente, só um protetor solar. Eu falo baixo, né? Eu passei só um protetor solar. Amarrei o cabelo. Deixa eu ver o melhor... Melhorar o bloqueio da luz. E... Aprendi, gente, porque... Não dá pra ficar o cabelo... Solto, né? Aí eu só passei um protetor solar. Ficou meus dentes. E eu vou... Agora eu vou comprar pão. E vou tomar café. E eu tô muito preguiçosa, gente. Porque eu não vou trabalhar todos os dias. Então, a preguiça tá... Já tá maior do que eu. Mas eu tô descansando, gente. Porque o ano passado eu fiquei dois meses em casa. E... Mas eu não descansava. A minha mente não parava um segundo. A minha mente veio parar agora. Depois que eu fiquei doente, né? Tive Covid, pra quem não sabe. E pra quem tá chegando agora. Meu nome é Maria Miranda de Araújo, né? Eu filmei eu acordando. Agora eu me armei. Armei minha cama. Vou na padaria aqui na esquina do placão. E já volto. Vou tomar café. Essa cara tá inchada. Fica uma cor inchada mesmo. Faz parte. E... Vou filmar um pouquinho pra vocês o meu café. E eu já volto, tá bom? Bom, gente. Agora eu vou preparar o meu café da manhã. E eu vou pegar o café da manhã. Bom, gente. Tchau. Pouco. Arranhoch. Quando eu vou pegar o café da manhã. Tchau, gente. Tchau, gente, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí 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 Então, vamos lá. A gente está fazendo o veículo, ó, que é esse ralinho do final. Estou fazendo bem frisinho, vou colocar o pé, vou tentar pôr aqui o celular, para ver se conseguiu, se consegue me ver. A gente passou um moço aí vendendo abacate, a minha vizinha estava comprando, aí ela insistiu para me comprar. Ela queria comprar quatro abacate, não, era cinco por dez, eu acho. Aí eu falei, gente, não, porque eram só dois. Ela ficou bem docinho e eu resolvi comprar. Dá para fazer abacate, né, dá para fazer ensalada, dá para comer só com leite, dá para fazer vitamina. Então, vamos ver, ela ficou bem docinho, porque esse abacate não tem fibra. Não é aqueles que tem, porque as fibrasas por dentro, esse é bem macio. A polpa, vamos ver, né? Vamos ver se tem. E vocês gostam de bacon com o queijo? Eu faço bacon assim, ó. Aí depois eu pego e ponho o queijo. E aí Gente, eu ganhei essa lata de café, ó, tá escrito, ó, tá vendo? Coffee, café. Coffee em inglês e café em português. Eu ganhei uma espatroninha, aí eu ganhei três, aí veio uma que é de açúcar e uma de chá. Aí veio uma conjuntinha, uma graça, conserva bem o café, ela pode fechar bem, vedar, e ela conserva muito, muito o café. Eu amei, é um presentão. Eu vou dar uma pausa de novo. Bom, gente, voltei. Meu café tá pronto, meu pão. Meu cafezinho tá aqui. Eu devia ter que tomar café agora. Gente, não é hora de tomar café mais. Já passa do meu dia, confesso pra vocês. Mas eu tô aproveitando, eu tô com essa sensação cutu de férias. Sabe as férias que eu não tive ano passado? Essa sensação cutu, como se fosse um merecimento, sabe, gente? Porque o ano de 2018, 2019, 2020, 2020 nem tanto. Foi mais a questão da pandemia, mas em 2019 eu trabalhei extremamente. Eu trabalhei muito, muito, muito mesmo. Eu não tinha tempo nem pra tomar banho. Tomava banho correndo. E comia correndo mesmo, de verdade. Por isso que eu engordei. Eu engordei mais de 12 quilos. E eu sou baixinha, né? Então, tudo que engorda vem pra barriga, pra minha bunda e pras minhas coxas. Então, ontem eu resolvi dar uma de fitness. E eu... O que eu fiz? Eu tomei café de manhã. Fiz uma ginástica. Eu fiz aeróbica. Fiz uma hora de aeróbica, né? E só jantei. Então, eu comi um peixinho, legumes e um pouquinho de arroz. E eu não sei, gente, por que eu engordo tanto. Porque eu como pouco. Olha, eu to comendo... Agora de manhã, eu to comendo esse pão. Com bacon, né? E uma fatia de queijo só. Mesmo, de verdade, ó. Cadê? Ó, uma fatia de queijo. Só isso. E um café preto. E eu engordo, gente. Eu vejo as meninas que é fitness. Come quatro ovos de manhã. Come torrada. Come pão. Come não sei o quê. Aí toma... É... Eu não engordo. Porque... Eu engordo, gente. Não sei. Não sei se é a idade, também. E... Eu não sei se eu sei que eu engordo. Tudo que eu como engordo. Eu comer um filé de peixe. Com... Um brócolis. Vamos dizer assim. Uma colherzinha de arroz. Eu já engordo. Às vezes eu passo dois meses a comer feijão. Eu não como macarrão. Eu não como... Não vivo. Não faço carnes assopadas. Eu faço, às vezes. Com muito molho. Eu gosto muito de frango grelhado. Peixe grelhado, sabe? E eu não sei o quê que eu engordo. Eu não entendo. Não sei se é porque eu tenho o meu cérebro. A minha mente muito acelerada. E talvez seja isso. Eu não sou uma pessoa... Eu tenho essa voz tranquila, mas... Por dentro da minha mente, ela... Ferve. Ela vai daqui... A... Os Estados Unidos. A o Nordeste. E aonde você quer que você imagine, a minha mente vai. Eu acho que talvez seja isso. Eu tenho um acelerador acelerado. Eu... Acelero muito as coisas, assim. Eu fico muito acelerada. É... Não sou uma pessoa nervosa. Eu tenho a mente muito acelerada. Eu quero fazer muitas coisas. E quando eu fico muito acelerada, eu não consigo fazer nada. Talvez seja isso. Talvez o meu organismo retém. E aí... Que eu engordo. Eu também como muito, gente. Eu juro pra vocês. Eu não como muito. Eu tenho bem um ano. Que eu tô comendo só duas refeições por dia. E eu não sei o que acontece. E eu engordo. E eu engordo. Quando eu vejo que eu tô mais gorda ainda. Eu acho ruim isso? Não, gente. Eu não acho ruim ser gorda. Porque quando você quer pôr uma roupa mais... Justinha... Aquela roupa não cabe, sabe? Aquela roupa fica... É... Desproporcional. Fica uma coisa... Aí tem que sempre usar a roupa larga pra não mostrar que você tá com a gordurinha aqui ou ali. No meu caso é gordurona. Pronto, gente. Voltei. Já comi meu café. Graças a Deus. Ó. Essa chicrinha é a Avenida Paulista, gente. Desenhada, ó. A pessoa... Aliás, desculpa. Avenida Paulista, não. É o... Que mico, não. É o Rio de Janeiro, gente. Esse aqui é o Rio de Janeiro. Tem, ó. Maracanã aqui. Não sei se dá pra ver. Aí aqui tem o Cristo, ó. O Cristo Redentor. Tá vendo aqui? Então é o Rio de Janeiro, gente. Não é São Paulo. Não é a Avenida Paulista, não. Então é isso, gente. Acabei de tomar café agora. Eu acho que eu vou lembrar que eu era dar uma caminhada. Aproveitar o dia. O dia tá lindo. Maravilhoso. E eu acho que eu vou aproveitar o dia. Vou caminhar, gente. Porque sai um pouco da caixinha, sabe? Quando a gente faz caminhada, a gente larga tudo e vai fazer caminhada. E faz algum tipo de atividade. Você sai um pouco fora da caixinha. Um pouco das preocupações, sabe? Porque nem tudo na vida é preocupação, né, gente? E eu tô... Tem dois dias que eu tô me sentindo muito bem, né? Emocionalmente e espiritualmente falando, né? E eu acho que eu vou caminhar um pouco, né? Pô, era pra ter perna. Porque aí eu... Era pra ter um dia mais... Suave, né, gente? Porque não adianta ficar aqui, sentada. Esperando as coisas acontecerem. Vai acontecer não, né? Vai acontecer lá fora. O movimento é lá fora. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim. Que o Espírito Santo, ele gosta de movimento. Ele se movimenta. Ele não fica parado. Ele é um ser vivo que não fica parado, né? Ele se movimenta. Ele gosta de movimento. Quanto mais você se movimenta, mais coisas boas você vai trair. Se você se tranca, se fecha, e você fica sentado, pensando, chorando, sei lá, se lamentando, nada de bom vai acontecer na sua vida. Você vai atrair mais lamentações, mais choro, mais dores, né? Mais preocupações. Então, Deus gosta da gente se movimente. É tanto que o mundo é feito de movimento, né? Tipo, amanhece, tem aquele sol maravilhoso. Aí tem o entardecer, né? Tem a noite, quando chega a noite, maravilhosa. Então, a Terra está sempre em movimento. A Terra, ela não fica fixa num lugar. Ela está se movimentando. E assim, tem que ser, nós seres humanos, nós temos que viver em movimento. Porque é a lei da... É a lei da vida. A lei da vida, ela é movimento, né? É tanto que você nasce, cresce, produz, né? Se reproduz, né? Você luta, você conquista, você perde, você ganha de novo, você ganha. E a vida é assim. É feita de movimento, né? E Deus gosta disso, que a gente se movimente. Deus não criou o ser humano pra ele ser um robô, né? Ou uma parede, ficar preso na parede. Como um quadro, como um... É um objeto que não tem... Não se move, né? Então, Deus gosta que a gente se movimente. Então, eu vou aproveitar esse dia que está lindo o dia. Não está quente, nem está frio. Está muito gostoso. Vou lembrar a cuera, vou fazer uma boa caminhada. Vou respirar o mar fresco. Em outras palavras, vou mover as águas, né? Vamos mover as águas pra que as águas tragam coisas boas pra gente, né? Pra mim, pra nós. Ideias novas, né? Porque também quando você sai fora um pouco da sua casinha, da sua caixinha, você começa a ver que o mundo não é só você, né? Não é só você. O mundo não existe só você. Com seus problemas, com as suas lutas, com não sei o quê. Não é? Né? Não é só isso. É bem diferente. Então, beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Aqui está a minha carinha. Porque o YouTube me mandou uma carta. Chegou um e-mail pra mim, dizendo ontem, que eu tenho que mostrar meu rosto. Que eles não aceitam. Que você filme e poste um vídeo sem mostrar a sua face. Porque o YouTube, o Google, o YouTube quer conhecer você, quer ver você, quer saber quem você é. pra poder fazer o seu canal crescer, pra poder monetizar até o seu canal também. Pra poder crer no que você está falando e monetizar o seu canal e dar crédito pra você. Mais ou menos assim, a carta que eles me mandaram. Então, eu preciso mostrar meu rosto. Porque eu fiz uns dois vídeos, três, que eu não mostrei meu rosto mesmo. E é isso, gente. Eu estou muito feliz. Eu estou conseguindo fazer alguns vídeos mais um pouco longo. Né? E... Estou fazendo um vídeo mais longo, né? Porque também o YouTube pede que faça vídeo mais um pouco mais longo. Ele está fazendo cinco, seis minutos, três minutos, quatro minutos. Não. Ele exige que você faça um vídeo mais longo mesmo. Olha, gente, minha garrafa. Que bonita. Gente, você acredita que isso aqui era uma garrafa de vinho? Olha que garrafa mais chique. Eu transformei nela em uma garrafa de água. Porque, olha só. Eu tenho duas dessas. Eu sou dessa, gente. Eu reciclo tudo. Pense em uma menina que tem cabeça de velha. Eu... É, garrafa de vinho, não é? Tá bonita? Pois eu reciclei e fiz uma garrafa de água. Não é? Poderia ter comprado uma garrafa de água por quantos? Cinquenta, sessenta reais? Ah, eu economizei, gente. É bem assim. Só esse aqui que eu comprei no metrô. Olha, esse... Eu comprei esse aqui, gente, no... No metrô. Na 25 de março também vende. É um... Porta... Ele gruda assim, ó. É um porta celular. Mas isso aqui... Ele fica, tipo, um segundo. Aí começa... O celular começa a escorregar, escorregar, escorregar. E aí você tá gravando o vídeo e daqui a pouco o celular... Cai. É um tripézinho. Mini tripé. Lindo, né? Tão bonitinho. Vou gastar cinco reais isso aqui. Mas é uma coisa bem... Não é muito sustentável, não, gente. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Vou dar meus rolês, né? Eu preciso dar meus rolês para mover as águas. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!